Fala galera, beleza? Mais um episódio aí da caçada do Neo Geo As, galera. Bom, tá todo mundo curioso aí, galera, querendo saber se apareceu alguma coisa pra mim aí. Tão perguntando nas lives, tão perguntando no Facebook, tão perguntando até no Twitter, galera, e nos comentários também do YouTube, pra saber se apareceu alguma coisa, né, meu? Então, cara, apareceu um, cara, Neo Geo, só que o cara que é um PS4, cara, o cara que é um PS4 na troca, hein, meu? E ele mora perto do Paraná, galera, uma divisa lá do Paraná, entendeu? Imagine, galera, tem que dar o meu PS4 aí, cara. Tô com o Neo Geo, esse PS4 meu tá novinho, galera. Bom, eu acho que não vai dar certo, não, meu. Vou tentar achar um PS4 aí, usado aí, sei lá, até uns mil, mil e cem, cara. Aí, eu acho que vale a pena, cara, porque tem duas fitas e dois controles, cara, que o cara mandou pra mim a mensagem lá, falando, né, mandou até foto, galera. E outro foi o meu amigo Cedo aí, lá em Itacoacoacetuba, né, difícil de falar esse nome. Apareceu um lá, cara, e o cara tá querendo mil e quinhentos reais. Tem três fitas, eu vou deixar a foto pra vocês dar uma olhada aí. E tem um controle, só que aquele controle modelo feijão. Eu não gosto daquele controle, cara, eu acho feio, assim, sei lá, meu. Eu prefiro o tradicional mesmo. Então, galera, enquanto eu não tenho a possibilidade de pegar esses Neo Geo AS, meu, aparece um Neo Geo de máquina, cara, aquele Neo Geo MVS pra mim aí. Não sei se é aquela máquina vermelhinha lá. Vou deixar a foto pra vocês aí. Aquela clássica máquina do Neo Geo lá, né, meu? Então, eu tô indo lá ver lá agora, galera. O rapaz lá falou que tinha, meu, só que ele não tinha foto, meu. Só que eu sei onde ele mora, eu já comprei o jogo dele, entendeu? E tô indo lá, galera. Vou tentar filmar lá pra vocês, dar uma olhada lá, beleza? Até mais aí. Gravei ali, tá de chuva já. Aqui no interior de São Paulo, aqui em Sorocaba, pessoal, o pessoal mais antigo aí costuma falar assim, chovendinho. Aqui tá chovendinho. Em cada lugar, assim, tem uma gíria aí, né, tem um costume. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Aqui tava chovendo e agora já choveu. Tá chovendo só fora, dentro de casa tá tudo seco ainda, por enquanto. Tá chovendo sim, querida, tudo molhado pra fora, uma barreira, não dá nem de caminhar pelo redor de tudo. Tá chovendo sim, mas ainda não tá correndo água na estrada. Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo. Bom, e pra falar do Neo Geo AES e o MVS, eu vou chamar o meu amigo do Contra, lá do Rio de Janeiro. E aí, do Contra, tá chovendo muito aí? Então, dinossauro, fala aí, tudo bem? Aqui não tá chovendo não, aqui tá um sol e um sol daqueles de rachar. Bem, galera, pra quem não me conhece, eu sou do Contra. Tem um canal também aí, voltado para jogos antigos, que é o canal Gameólogos, né, que a gente tem até o slogan, somos mais do que gamers, somos gameólogos. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho do Neo Geo AES. Bem, galera, como vocês já sabem aí, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, a disputa era polarizada pela Nintendo e também pela SEGA que estava atuante com o crescimento do seu SEGA Genesis. Novidade no mercado até então. Mas o mercado não se resumia só a elas, tinha NEC, tinha SNK e outras produtoras de menor porte, por assim dizer. A SNK, que era líder no mercado de arcades com o seu MVS, também quis entrar na briga de consoles caseiros. E eis que em 1º do 7 de 1991 é lançado oficialmente o Neo Geo AES. Um console totalmente poderoso e com uma qualidade igual a dos fliperamas e arcades da empresa SNK, que já tinha revolucionado com os seus arcades que usavam um cartucho como mídia. O Neo Geo AES funcionava exatamente igual ao MVS, ou seja, o arcade, né? Dentro do videogame apenas os processadores, todo o resto estava dentro do cartucho. Isso resultou em um fato curioso, que acabou se tornando uma peculiaridade interessante do Neo Geo. O cartucho era quase do mesmo tamanho de um videogame. Cada controle também era do tamanho do próprio console e desenhado para se parecer com um controle de arcade. E de fato era. E tinha até uma manivela com bolinha e tudo. E quatro botões grandes, ao contrário dos botões direcionais delicados dos consoles da época. Ele também tinha os mesmos dois processadores, um de 16 bits e outro de 8 bits, com uma placa de som Yamaha IM2610, com 15 canais de som. Porém, o Neo Geo tinha um defeito grave. Era muito caro. E isso fez ele custar no seu lançamento 650 dólares. E os cartuchos passavam facilmente dos 200 dólares, ou seja, o valor de um Mega Drive de um Super Nintendo. Realmente, isso aqui era só para patrão mesmo. Apesar de cumprir a promessa de ter uma experiência arcade em sua casa, o preço acabou sendo decisivo para o seu fracasso na indústria. A SNK até tentou corrigir esse problema lançando o Neo Geo CD, que aliás eu também tenho um, né? E o Dino aí também tem um, para tentar baratear o preço. Mas aí não deu muito certo. Até porque já entrou aí os videogames de 32 bits, que despertaram a maior atenção da rapaziada. E você já sabe em todo o resto. Então é isso aí, galera. Esse foi um resuminho rápido aí. Então é com você, Dino. Tem uma gíria aí, né? Tem um costume do pessoal falar, né? Um sotaque diferente. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos lá ver essa máquina aí, Neo Geo. E quem sabe aí seja uma caçada boa. Vamos lá. Vamos lá. Ele falou que está fazendo por 350, cara. A máquina do MVS. E está com um pequeno errinho lá, cara. Deve ser coisa básica e coisa fácil de arrumar, meu. Vem com o T-King of Fighter 97, pessoal. É o meu T-King of Fighter favorito, cara. Que eu joguei muito na máquina aí. Eu tive ele, pô. O Neo Geo mesmo. O Neo Geo CD, né, meu. Só que aquele negócio, cara. O Neo Geo CD, meu. O pessoal sabe aí. Quem já jogou o Neo Geo CD aí, cara. Sabe que o low adding dele é muito demorado, cara. Dá pra você tomar um café e almoçar. E depois você volta a jogar, cara. Até encher a barrinha lá do low adding. Fica um macaquinho lá jogando as bolinhas lá, cara. Nossa, é muito demorado. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Vou tentar filmar lá um pouquinho da máquina pra vocês dar uma olhada aí. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar, galera. Falou. Bom, galera. Beleza? Estou mostrando a máquina aqui que eu vim dar uma olhada, tá legal? Máquina Neo Geo MVS aí, ó. Tá um pouco podre, madeira, hein, né, mano? Mas dá pra dar uma reformada nela aí, ó. Aqui, ó. Tem que engofar que eu não vou te sete. Cara, tá show gigante aí, mano. Olha, que tamanho. Bom, é isso aí, ó. Preciso de dar uma reformadinha, mas... Dá uma hora essa máquina. Deixa eu mostrar ali, ó. Deixa eu mostrar ali, ó. Bom, galera. Não deu certo a caçada aí, cara. Eu acabei não me interessando lá pela máquina, cara. Tava muito podre a madeira dela. E... E ainda não tá funcionando ainda, né, meu? Porque ele falou que a placa deu um problema lá. E ele mandou, encomendou outra já do Mercado Livre lá, que ele comprou lá. Ah, é besteira, galera. Porque eu já tenho dois fliperamas lá, cara. Dois fliperamas pra reformar, já que tá caindo os pedaços. A juntar mais um, cara. Eu já tô virando um acumulador de coisas aí, cara. E acumular mais um não vai dar certo, não, cara. Vamos aguardar aí, pessoal. Que eu tô negociando a troca de um PS4 lá, né, meu? Com o cara. Vamos ver se eu consigo um PS4 barato pra trocar com ele. E tem o que o Cedu indicou lá também pra mim lá. Mas tá um pouco acima do valor que eu tô procurando, meu. Beleza, galera? Então fica aí, cara. É que eu fiquei meio frustrado. Porque eu achei que era aquela máquina Neogel MVS, né, cara? Aquela clássica mesmo que tinha nos barzinhos aí. Que tinha o símbolo da Neogel, da SNK. E é isso aí, galera. Eu achei, acabei frustrando aí, cara. Mas, beleza. Fica pra próxima aí. Fica aí mais um episódio pra saga Neogel aí, galera. Beleza? Falou, até a próxima. Abraços e tchau.